antes das eleições, qualquer coisa é sigilo de 100 anos, se eu ganhar vou acabar com esse sigilo, isso tem que ser investigado, se ele for honesto, como diz, não deve temer, acabou que ele investigou o sigilo de 100 anos, e achou visita de pastores, compra de comida para venezuelano, entre outras coisas, aí no primeiro dia de governo, coloca em sigilo de 100 anos, a festança da posse, já foi para o sigilo, para não saber quanto foi gasto, tem algum petista aí, tem algum petista assistindo esse vídeo? Deve estar, eu acho que se tiver, ele não vai ter coragem nem de se manifestar, porque o honestinho dele, já começou no primeiro dia a mentir, o homem é o mestre da mentira, eu acho que o trem ruim perde para ele, quando o assunto é mentira, e essa recuada aqui, do Alexandre de Moraes, eu estava dando uma pesquisada, ele deu essa recuada estranha, ninguém conseguiu entender, mas é que ele está um pouco mal falado no mundo inteiro, o mundo não acatou muito bem todas as decisões que ele tem tomado nos últimos dias, inclusive o Telegram e outra rede social se recusou a obedecer a ordem dele, eu até esqueci o nome da outra rede, estava com ela na cabeça aqui agora, mas eu não vou pausar para falar, se recusou a acatar a decisão dele, então ele viu que ele já bateu num teto, chegou num teto ali onde ele não vai conseguir, pelo menos por agora, ele não conseguiu ultrapassar esse teto, e começou a recuar, porque quando cai internacionalmente no mundo, toda, deu uma grande repercussão, o negócio é que a mídia brasileira não fala, algumas porque não pode falar e outras porque é aliado, então o negócio para o carequinha não está legal no mundo inteiro, e aí a tendência é que ele comece a recuar bastante, a partir de agora, principalmente se Rogério Marinho ganhar como presidência do Senado, é o que tudo indica é que ele irá ganhar, porque devido ter sido a menor taxa de reeleição da história, o pessoal meio que acordou, Bolsonaro conseguiu acordar o povo brasileiro, vai chegar na próxima eleição daqui 4 anos e vai ter que declarar em quem votou, você votou em quem? Se você não falar, não vai ter voto, não vai ter voto, a gente não vai reeleger senador que votou contra o povo brasileiro, então acredito que Rogério Marinho vai vencer essa daí, e o Brasil vai ter um pouco de normalidade, porque qualquer ação desse cidadão ou do Barbudinho, alguns impedimentos não vão ser engavetados, alguns pedidos não vão ser engavetados e podem acabar acarretando em uma queda de petismo em massa, eu vou estar encerrando por aqui, deixe aí o seu comentário, qual é a expectativa para o próximo dia 2 de fevereiro, onde nós ficaremos sabendo quem será o presidente do Senado, tomara que não tenha grandes reviravoltas aí, porque tudo indica que Rogério Marinho será eleito, se ele não for eleito, aí nós estamos vascados, e não votem nesse pessoal que está lá de novo, né, se o Pacheco for reeleito, todo mundo ali ou a maioria vai ter que cair daqui 4 anos, não tem como votar nesse mesmo pessoal, e na hora de pedir o voto eles têm um discurso, e na hora de agir a favor do povo brasileiro, eles agem diferente. e na hora de agir a favor do povo brasileiro, eles agem diferente. e na hora de agir a favor do povo brasileiro, eles agem diferente. e na hora de agir a favor do povo brasileiro, eles agem diferente.